Olá, tudo bem com você? Eu sou a Silene Schema do canal Arte Viva e hoje eu vou estar ensinando para você, gente, essa maravilhosa bolsa bailarina. Gente, fala a verdade, olha que lindeza, olha os detalhes dessa bolsa linda, gente. Tá vendo só? Aqui a alça, olha o detalhe da alça, vou mostrar para vocês. Olha essa lapelinha também diferenciada, tá? Aqui dentro ela tem um bolso embutido, bem grandão, cabe celular, cabe bastante coisa aqui dentro e ela também é uma bolsa bem profunda. Então, se você não é inscrito ainda neste canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder o próximo vídeo, compartilhe com as suas amigas ou quem você saiba que vai gostar deste conteúdo e deixe seu comentário aqui abaixo falando se você gostou dessa peça. e vamos à aula que vai ter muitas dicas, muitos detalhes e todas as medidas. Bora lá! Esse daqui vai ser o início da nossa bolsa. Vai ser a frente, dois pezinhos de bailarina, né, com sapatilha, não tá colado ainda. Eu fiz aqui primeiro o molde, gente, eu sei que tá meio deformado, né? Mas depois começou a tomar forma, eu dividi esses dois pedacinhos aqui, né? Um da perninha e o outro da própria sapatilha. E eu tô usando aqui aquela entretela adesiva e esse quadrado aqui que vai ser o centro da bolsa é 26 por 26, tá? E o molde, mais ou menos, tem uns 18 centímetros, esse pezinho aqui, pra centralizar ele dessa forma. E depois nós vamos fazer uma costurinha, por os lacinhos, e aí a gente começa a nossa bolsa. Finalizado a aplicação, fiz no zigue-zague mesmo, pontinho pequeno, ficou muito lindo. E vamos começar agora, então, a confecção da nossa bolsa. E agora nós vamos colocar duas faixinhas na lateral, como aqui tem 26, então vai ser 26 por 6 de largura cada faixinha. Costurada, então, as nossas laterais, né? Aí, aqui em cima, agora a tirinha que eu cortei aqui em cima, como aqui tá dando mais ou menos 37, eu cortei mais ou menos uns 38 centímetros, que nós vamos costurar aqui, né, pra fazer a borda da parte de cima. Na parte de baixo, gente, tem que ser um pouquinho maior a largura, porque aqui embaixo vai ser feita a caixinha de leite nos cantinhos, né? Então, é um pouquinho maior mesmo. Então, essa aqui eu cortei com 8 centímetros de largura, né, por 37 também. Então, a gente vai costurar e virar aqui, tá? Então, eu costurei a tirinha aqui em cima, né, do tecido, aqui embaixo um pouco mais largo. Essa de cima, eu não falei que era 4, tá? 4 centímetros de largura. E a de baixo, 8 centímetros de largura, 6 e 6 de largura. Agora, nós vamos a todos os materiais, né, que nós vamos usar nessa bolsa. Terminei a parte da frente da bolsa, né, que tá aqui, acabou ficando com 36 por 36, já coloquei a manta R2. A parte de trás da bolsa também, vou passar uma tela C, 36 por 36, tá? Já está prontinho aqui. Agora, o forro, ele tem na altura 2 centímetros a mais aqui na altura, porque nós vamos pôr na beiradinha pra fazer um viés por fora. Temos também essa lapelinha aqui, que eu fiz esse modelo, né, ela vai vir de trás pra fechar na bolsa, já fiz também. Aqui eu tenho o bolsinho de 20 por 40, um bolsinho interno. Vamos usar duas alças de 30 centímetros. Eu tô usando essa daqui, mas eu gosto de encapar, tá? Então, eu vou usar duas tirinhas também, de 30 centímetros de comprimento, com 5 de largura. Nós vamos usar pra encapar, nós vamos fazer um modelinho, gente, hiper lindo, que eu vou ensinar a vocês fazerem, tá? Isso aqui vai ser a parte da frente da nossa alça. Então, essa frente aqui tem justamente 3 centímetros, que nós vamos sobrepor com 30 de comprimento, tá? E eu vou estar ensinando pra vocês. E aí, no bolsinho interno, nós vamos usar também um zíper, um botãozinho tic-tac. Eu vou colocar bem depois de pronto, aqui na pontinha dessa lapela pro fechamento da bolsa. Agora, nós vamos pegar aquela alça que eu cortei já. Nós vamos pegar aquela outra tirinha que eu falei pra vocês lá no início, que nós vamos sobrepor bem certinho aqui, bem alinhadinho, tá, gente? A gente alinha bem certinho sobre. Aí, agora, a gente pega aquela aqui de 5 centímetros de largura, frente com frente, tá, ó? E nós vamos colocar aqui. Agora, a gente alinha bem certinho. A gente vai alfinetar toda a alça até o final. Nós vamos, agora, passar um pé de máquina aqui, mais ou menos, meio centímetro até o final. Tudo costuradinho aqui, né? Como você está vendo. Olha o que nós vamos fazer agora, ó. Nós vamos deixar essa aqui na parte da frente, essa cor aqui. Nós vamos pegar essa maior, passar por trás. Nós vamos fazer um pequeno vinco aqui, de meio centímetro. E vamos sobrepor. Olha que gracinha que vai ficar essa alça, gente. Tá? Então, eu vou alfinetar tudinho agora, pra passar a costura agora desse lado aqui. Então, agora, eu já coloquei os grampinhos do outro lado. Então, agora, eu vou passar uma costura arrematando aqui. E depois, a gente arremata do outro lado também, pra ficar igualzinho, tá bom? Prontinho, gente. Olha isso! Que linda! Olha isso aqui, ó. A parte de trás, a parte da frente. Não vai ficar um show essa alça. Vai valorizar demais essa bolsa. O tecido pra fazer o bolso embutido, gente, ele é 20 por 40, como eu já passei pra vocês. A gente dobra ele ao meio, assim pra cima. E do avesso dele, eu pego sempre essa régua aqui, e marco dois centímetros aqui na altura, tá vendo? Passo um risco. Como ele tem 20 de largura aqui, ó. Eu marco onde é o centro, né? 10 pra cada lado aqui, ó. Então, aqui é meu centro. Eu marco justamente mais um centímetro. Agora, como eu vou usar um zíper de 15 centímetros, eu sempre vou fazer esse recorte aqui com dois centímetros a menos. Então, a gente pega esse centro agora aqui, e coloca seis e meio pra cada lado. Deixa eu pôr desse lado aqui, que é mais fácil pra você enxergar, ó. Então, aqui, começando aqui, eu marco aqui. Seis e meio. Com mais seis e meio, dá 13. Porque o zíper que eu tô usando é 15, tá, gente? A parte do forro, que é 36, lembra que essa parte aqui na altura é 38, tá? Então, você vai fazer assim, ó. Você vai colocar frente com frente. Onde eu fiz agora esse desenho aqui, a lápis, eu vou centralizar também no tecido. Como é xadrez aqui, é mais fácil de eu localizar aqui, ó. E posicionar o meio, como é 36, né? Onde é 18, ó, certinho. O meio aqui é o 18. Aqui, ó, 18 certinho. Aí, a gente vai prender e vai costurar esse bolsinho aqui, gente, ó. Contornando aqui. Depois, a gente vai abrir aqui ao meio. Costurado aqui, então, ó. Aquela valinha, né? De um centímetro e treze. Bem centralizado. Agora, nós vamos cortar esse traçado que eu fiz bem aqui no meio, né? Com meio centímetro. Então, nós vamos até aqui, ó. Onde forma um triângulo bem na pontinha, tá vendo? Aí, eu gosto de parar aqui. Aí, eu gosto de fazer isso aqui, gente. Ó, uma dica legal pra vocês. Que a gente nunca corta linha quando a gente faz isso. A gente põe a pontinha do descosturador bem na quina e puxa pra frente, ó. Aí, você corta sem medo de cortar a linha. Você coloca pra dentro da linha, ó. Tá vendo, ó? Olha lá, bem certinho. Do outro lado, a mesma coisa. Coloca no cantinho e puxa pra frente, olha. Aí, o que que nós vamos fazer? Agora que nós abrimos, nós vamos colocar todo esse tecido pra dentro, né? Vai ser o bolso embutido. Aí, gente, essa hora aqui é legal a gente pôr tudo pra dentro. Vim cá. Mas, no ferro, você pode fazer na unha, mas o melhor é no ferro. Então, ó. Passei o ferro naquela vala. Já coloquei o zíper por trás, tá, gente? Olha lá, o zíper por trás. Centralizei. Já pus um monte de alfinete. Então, primeiro agora é passar esse contorno aqui. Costurado, então, aqui ao redor do zíper. Nós vamos tirar os alfinetes. Aí, aqui atrás, gente, ó. Aqui atrás, a gente vai pegar todo aquele comprimento do bolso. Juntar aqui. Tá vendo? Junta aqui certinho. E passa uma costura. Levanta tudo aqui. Eu passo uma costura aqui. Aqui e aqui. E tá fechado o nosso bolso. Tudo costuradinho aqui. Olha aqui atrás, então. Fechei. Aqui, ó. Ao redor, nós a gente tira agora os alfinetes. Aí, ó. Tudo costuradinho. Olha que legal. A gente abre aqui na frente. E aí, temos o nosso bolso. E ele é bem grandão. Cabe celular. Cabe bastante coisa. Olha o tamanho dele. Olha que show. Pra colocar essa fitinha, pra ser o lacinho, né? Da perninha da bailarina. A gente começa por aqui. Eu coloquei 50 centímetros em cada um. Tá? Aí, você centraliza. Costura aqui no cantinho, no outro cantinho. Aí, você cruza as duas aqui, ó. Vai costurar aqui na pontinha e na pontinha. Assim. E junta pra dar o laço. Bem simples, né? Finalizado aqui, então, a parte do lacinho, né? Nós vamos colocar agora o forro, gente. Frente com frente agora, ó. Frente com frente. E nós vamos passar uma costura aqui em cima. De um centímetro, tá? Aqui em cima nós vamos passar uma costura. Por quê? Quando a gente virar, vai ficar um viés aqui pra fora. Mais ou menos de um centímetro. Pra dar tipo um acabamento. Costurei. Então, aqui, gente, ó. Tá costurado. Né? Costurei aqui, frente com frente. Então, quando nós virarmos assim, ó. Vai ficar esse viés aqui em cima, né? Como se fosse um viés, na verdade. Olha que lindo isso. Tá? Já fiz também na parte de trás. Aqui a parte de trás da bolsa. Já costurei também. Lembra aquela parte do bolso? Vai ficar assim pra dentro o bolso. Né? Também vai ficar esse viés aqui. Só que na hora da gente costurar essas duas partes, gente, Nós vamos fazer assim, ó. Colocar bem certinho, frente com frente. Alinhar bem certinho os cantinhos aqui, ó. Tá? Colocar grampinho ao redor tudinho. E nós vamos costurar toda a volta da bolsa. Costurei, então, ao redor aqui, da frente da bolsa, do forro. Deixei esse espaço aqui, gente, pra desvirar. E já risquei as caixinhas de leite. Tá vendo? Aqui também. Essa caixinha de leite tem quatro e meio. Porque eu tirei meio da costura. Então, na verdade, vai ficar com quatro. Vou fechar agora as caixinhas de leite que eu acabei de cortar. Só que da seguinte forma, gente. Eu vou juntar aqui, né? Vou prender. E já vou costurar, gente. Olha que legal. Porque assim o forro não fica solto. Essa parte aqui da mesma lateral aqui, ó. A gente junta tudo. Então, eu vou passar uma costura aqui juntando tudo. E do outro lado, a mesma coisa. Depois, você abre assim, coloca um grampinho aqui, pega o fundinho na mesma lateral. Junta tudo aqui, prende tudo. E nós vamos passar uma costura aqui. E já vai prender todo esse fundo aqui. E depois a gente desvira. Terminei de desvirar. Olha que coisa mais linda, gente. Olha aqui o fundo. Né? Fica tudo presinho. Tá vendo como ficou parecendo um viés aqui, ó? Eu vou agora arrematar, tá? Essa beiradinha aqui. Então, pessoal, aqui eu tô com aquela lapelinha que eu vou colocar agora também. Vou costurar. Nós vamos agora centralizar aqui com a marquinha. Né? Aqui nós temos a bolsa. Certo? Na parte de trás da lapela, agora aqui, ó, eu já sei que é o centro, que eu já medi, tá? E aqui no matelacê, eu já marquei aqui que é o meio. Mas você pode medir com a régua e marcar o meio, tá? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai posicionar dessa forma pra baixo aqui, bem centralizado, onde eu marquei aqui, ó. Meio com meio, passar uma costura aqui, aí nós vamos virar pra cima, tá? Onde foi costurado, a gente passa uma costura bem na beiradinha aqui, tampando a costura de baixo. Aí, ela vem pra frente. A alça, da mesma forma, nós vamos colocar aqui, centralizada, e aí nós vamos costurar aqui e aqui. Nós vamos costurar nesses dois lados e virar pra cima e arrematar também aqui embaixo, tampando a beiradinha da alcinha. Gente, prontíssima. Olha que coisa mais linda que ficou essa bolsa, gente. Ficou, sinceramente, um espetáculo. Vamos abrir aqui, ó. Então, aqui ficou a lapelinha dela. O bolso interno. Aqui, ó. Ficou bem grande, como eu mostrei aí pra vocês. Olha que linda. Gente, ficou simplesmente maravilhosa. Então, é isso, pessoal. Tomara que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, assim como eu amei essa bolsa. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, comenta aqui nos comentários o que você achou dessa bolsa. E ativa o sininho para as nossas próximas aulas. E não deixe de me seguir lá no Instagram, Silene Arte Viva. E também no Facebook, Silene Schema. Costura Criativa by Silene Schema. E até a nossa próxima aula. Beijos!